Imagine a sua vida sem TV. Talvez ela fosse um pouco menos divertida. Um pouco menos agitada. Um pouco menos surpreendente. Um pouco menos emocionante. Mas seria a sua vida. Agora, imagine a RBS TV sem a sua vida. Ela simplesmente não existiria. E que para nós, a sua vida é essencial. É ela que realimenta o nosso trabalho. Para que a nossa ligação fique mais forte. A cada ano que passa.